Vagreiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Viver paz com zelada é meu paz primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Viver paz com zelada é meu paz primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Onde tem um cavalo arriado, um cachorro, um bondigado Ouro bravo corredor Onde se réu nos encorado, no corrozão arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada, a golinha cavalgada e o cantador aboiando Se tiver corrida de morão, pega de touro na mão Me espere que eu tô chegando Se tiver corrida de morão, pega de touro na mão Me espere que eu tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Viver paz com zelada é meu paz primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Viver paz com zelada é meu paz primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Segura o ferro Segura o ferro Segura o ferro Onde tem festa de vaqueiro, a golinha cavalgada e o cantador aboiando Se tiver corrida de morão, pega de touro na mão Me espere que eu tô chegando Me espere que eu tô chegando Se tiver corrida de morão, pega de touro na mão Me espere que eu tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Viver paz com zelada é meu paz primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado é minha devoção Viver paz com zelada é meu paz primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Viver paz com zelada é meu paz primeiro Viver paz com zelada é meu paz primeiro Viver paz com zelada é meu paz infecção Mas desse Zack é umaninho Parece que eu quero ser vivo